Fala, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente. E o nosso tema agora é o que vem de novidade na sua vida amorosa esta semana. Eita! As cartas estão pulando, hein? O que vem de novidade na sua vida amorosa esta semana? Vamos descobrir juntinhos aqui, ó. O que vem de novidade na sua vida amorosa esta semana? Mentaliza aí e vamos descobrir qual são as novidades. Estou curioso também. É bom saber, né? É bom saber, é bom saber, é bom saber. Lembrando a vocês, consultas particulares aqui no nosso canal, só chamar no WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e fazemos qualquer magia, qualquer feitiço, em especialidade na área amorosa, tá, pessoal? Bom, você que quer que o nosso canal passe a ter live, deixa no comentário aí o seu país, o seu estado e a sua cidade, tá? Venha fazer parte da nossa brincadeira. Com isso, realmente, vai começar as lives no canal. Basta você falar que você quer que o nosso canal tenha live, tá bom, gente? Fazendo as três opções aqui, onde você vai fazer a sua escolha, para que possamos saber o que vem na sua vida amorosa esta semana. O que vai vir nessa vida amorosa, gente? Será que essa semana a pessoa decide? Será que essa semana ela acorda de vez? Será que vai aparecer um novo amor para você que está solteiro ou solteira? Pensa nisso aí, gente. O que vem de novidade na sua vida amorosa? Vamos descobrir aí. Vamos ver. Pessoal, vocês estão gostando dos temas? Como é que está? Deixa o feedback aí também. Comenta aí o que vocês estão achando do tema. Eu estou vigiando quem mais compartilha, tá? No final do mês, quem mais compartilhar os vídeos vai ganhar, vai concorrer a uma consulta, tá? As duas pessoas que mais compartilharem vão concorrer a uma consulta completa, tá bom? E a consulta completa, quem já passou, falam que é muito boa, né? Não sei, eu sou suspeito para falar aí. Bom, vamos lá. Opção 3, baralhinho azul, opção 2, baralhinho branco, opção 1, baralhinho roxo. Vou afastar para dar seguimento para o nosso vídeo não ficar cumprido. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. O que vem na sua vida amorosa esta semana? Gente, vamos descobrir o que vem na sua vida amorosa esta semana. Para quem escolheu baralhinho roxo, hein, pessoal? Vamos ver. Para quem escolheu baralhinho roxo, o que vem na sua vida amorosa esta semana? Canal Enigma do Oriente. Canal Enigma do Oriente. Bom, pessoal, vamos lá. Para você que escolheu aqui essa opção aqui, vejo que você realmente, aqui é para quem já conhece, para quem tem uma amizade com essa pessoa, não necessariamente o relacionamento. Mas muitos, muitos aqui são pessoas que já tiveram alguma coisa, uma amizade, um romance, alguma coisa, e foi cortado, tá? Esta semana eu vejo que essa pessoa, uma pessoa que ela está vibrando muito no novo início aí, ela está vibrando muito no recomeço, ela realmente quer ter vitórias, ela quer ter triunfo, ela quer solucionar os problemas que possam ter acontecido entre vocês. Essa pessoa tem saudade de você, tá? Saudade de você, ela tem, gente. É uma pessoa que ela pensa demais, tá? É uma pessoa que ela quer ter felicidade, ela quer ter notícias suas. Ela se recorda de várias coisas, tá bom? E ela quer trazer uma harmonia. No momento ela está um pouco triste, porque está longe de você, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela vem fazendo planos de ter uma estabilidade com você, de ter algum tipo de relacionamento com você. Para quem é amigo, ela quer ter alguma coisa a mais. Para quem já teve alguma coisa, ela quer uma reconciliação. E ela vai mandar algum tipo de notícias para você, ela vai mandar um sinalzinho para vocês tentarem voltar a ser amigos, voltar a se falar, porque houve um corte aqui para a maioria das pessoas. Um corte, um bloqueio ou um afastamento. Essa pessoa é uma pessoa iluminada, gente. É uma pessoa muito boa. É uma pessoa com uma energia fantástica, tá bom? E eu vejo, sim, que vocês vão se reaproximar. Mesmo com algum tipo de dificuldade, algum tipo de barreira, essa pessoa vai tentar resolver isso e vai tentar chegar mais próximo a você. Eu vejo os caminhos abertos para que vocês possam realmente voltar a se falar, voltar a ter algum tipo de comunicação, porque essa pessoa tem sentimentos por você, tá? De repente, tem uma energia muito aqui de amizade que virou amor, ou de confiança, lealdade, alguma coisa relacionada a isso, que essa pessoa sente muita falta. É como se ela se abrisse para você sempre, entendeu? E aqui tem muito amor, tem sentimento. Para a maioria das pessoas aqui, vai rolar algum tipo de relacionamento entre vocês aí, tá, pessoal? É isso que vai acontecer essa semana e no amor para você. Bem legal, né? Mas lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, entendeu? O telefone, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Opção 2, baralhinho branco, o que vem na sua vida amorosa esta semana? O canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vamos ver aí o que vem esta semana na sua vida amorosa. Oba, oba, oba. Deixe no comentário aí o que você acha do canal, tá, pessoal? Bom, para você que escolheu aqui esta opção número 2, o que vem na sua vida amorosa esta semana? Gente, aqui a pessoa tem muitas dúvidas em relação a você. Por quê? Essa pessoa, ela já está apaixonada, tá? Está apaixonada, tem uma atração muito forte e ela não sabe o que esperar de você. A intenção dessa pessoa aqui esta semana é se aproximar para você, se declarar, falar o que ela sente para você. Para muitos vai ter declaração esta semana. Essa pessoa é uma pessoa que quer algum tipo de compromisso. Ela vai se declarar ou ela vai pedir você em relacionamento, tá? É uma vez de movimentação de amor favorável que traz uma estabilidade para você. Esta pessoa vai fazer algum tipo de pedido esta semana para você. Para a maioria das pessoas. Não tem como combinar com todo mundo, gente. São mais de 50 mil pessoas olhando o vídeo, então não tem como. Mas para a maioria, essa pessoa vai firmar um compromisso com você. Ela estava com dúvida, estava com uma paradez aí, porém agora não. Essa pessoa, ela vai se movimentar sim, vai te surpreender, vai te oferecer um início de um relacionamento estável, tá pessoal? Aqui é um relacionamento bom, estável. Sabe, a pessoa está com o coração curado. Pode ser uma reconciliação também para quem já teve alguma coisa, porém vai ter um início sim, novidades que vai te deixar muito feliz. São novidades que vão realmente mudar você totalmente. novidades que vão trazer uma estabilidade, um equilíbrio para você, alguma coisa que você já espera há um tempo, alguma coisa que você correu muito atrás, sabe? E ela vai te dar essa união. Gente, aqui é uma união mesmo. Três cartas que falam de amor, de união, de inícios, de paixão. Não tem nem muito o que ler aqui. Essa tiragem está linda. Está muito positiva, entendeu? Para um relacionamento ser assumido aqui para rolar realmente uma união entre vocês, tá pessoal? Pode aguardar, pode esperar que aqui é relacionamento mesmo, sem dúvida, tá bom? Espera que vai ter relacionamento. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Opção 3. O que vem na sua vida amorosa esta semana? Vamos descobrir aí. O que vem na sua vida amorosa esta semana? Para você, meu amigo ou minha amiga, o que vem na sua vida amorosa esta semana? Bom, vem alegria, vem amor, vem muito sentimento, vem uma pessoa trazendo uma harmonia, uma felicidade para você. A pessoa vem com muita virtude, vem trazendo para você paz, equilíbrio, ela quer ter alegrias ao seu lado esta semana, ela quer leveza para o relacionamento de vocês. Eu vejo sucesso, tá? Eu vejo vocês com bastante confiança, bastante alegria e tendo muita sorte, tá bom? Com essa pessoa esta semana. O bloqueio, esse distanciamento que estava tendo, está caindo por terra. Por quê? Essa pessoa já te observa e ela não vai conseguir ficar com esse bloqueio muito tempo nessa situação aí que está deixando vocês um longe do outro ou sem comunicação. Essa pessoa não vai pensar duas vezes, vai trazer para você uma estrutura, vai te dar uma segurança, trazendo uma estabilidade para vocês vivenciarem momentos de muita alegria, muito amor, tá bom? Você vai ficar muito feliz nessa semana que está se iniciando. Leitura fácil porque está muito positiva, gente. Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548 Eu sou Igor Silva.